Música Sabe qual a diferença entre esse sorvete e eu? É que eu só me derreto por você Oi, 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 oi Ei moça, você que é a menina das cantadas? Sou, sou, por quê? Eu queria saber qual cantada eu tenho que passar pra te dar um beijo na boca Qualquer uma, né? Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz O que é isso, Mia? O que você tá fazendo aí? Tô torcendo É, tô vendo, torcendo por quê? Tô torcendo pra te pegar hoje Música Moça, você acha molhado ou não? Tô Eu quero passar uma lua Música Bocado, né? Música a sua vida para que hoje a noite eu vou por rolê vou botar para geral você vai beber vai ligar você vai e aí Juliana beijar é um verbo né acho que sim mas só pode se conjugar com duas bocas que a gente tá ai muito bom de Português você vai esperar o meu coração curar você aí existe amor se for amor eu não sou cachoeira mas eu tenho várias coisas por você canal galera do que eu caio de boca na minha boca olha não pega ação pega ação vai